Irmãos e irmãs, eu sou o padre João Lucas, eu venho da Diocese de Mogi das Cruzes e eu exerço o ministério na paróquia Nossa Senhora de Lourdes em Poá e também na paróquia Santa Rita de Cássia em Itacoaxetuba. Estou vindo de Itacoaxetuba, quase não chego, mas Deus deu a graça e cheguei. É uma alegria poder estar com vocês hoje, celebrando juntos um dos dias da novena de Nossa Senhora do Carmo. Essa doce mãe que acolhe o nosso pedido, a nossa oração e apresenta a Deus. Tenho certeza que todos nós estamos participando com um coração cheio de confiança, na certeza de que o nosso pedido está sendo apresentado a Deus, que é tudo na nossa vida. Irmãos e irmãs, Nossa Senhora é para nós modelo de santidade, modelo de santidade. Para ela nós podemos olhar e nela nós aprendemos, não só a ser santos, mas aprendemos também a amar. É interessante porque o Evangelho de hoje nos fala um pouquinho da atitude do samaritano. Vocês prestaram atenção? Está lá aquele homem caído, enfermo, passa um sacerdote, um levita e vão-se embora. Mas quando passa o samaritano, que de certo modo é entendido como um infiel, um herege, passa, para, olha com compaixão, diz a palavra, e estende sua mão para aquele homem. E passa a ser na vida dele um olhar que ele nunca recebeu de ninguém. Naquele momento, ele é visitado por um olhar que não só para nas suas necessidades fisiológicas, mas um olhar que vai além. Às vezes, irmãos e irmãs, nós achamos que a nossa ajuda, a nossa contribuição com as coisas, ela acontece quando eu tenho algo material para entregar para o outro. Ela acontece quando eu tenho muitas coisas a ofertar para o outro. E, na verdade, muitas vezes, o nosso próximo só espera de nós um olhar, um olhar atento, um olhar que vai além. E aqui nós aprendemos muito com Nossa Senhora do Carmo. Até porque o Carmelo é essa escola de oração, que nos ensina a rezar e nos ensina a prestar mais atenção na vida que acontece dentro de nós. E eu sempre digo, se o Carmelo é escola de oração, eu sou aluno. Ainda não me formei, mas eu sou aluno. Porque é muito bom beber dessa fonte. Deus nos ensina, quando nós bebemos dessa fonte, a ter mais atenção com aquilo que acontece dentro de nós, dentro do nosso interior. Se nós formos fazer uma leitura um pouquinho mais profunda do sacerdote do Levita e quisermos entender um pouco mais o que se passava no coração e na mente, nós poderíamos até nos perguntar, será que essa falta de atenção deles para com aquele homem caído não surgiu também e não partiu de uma falta de atenção com a própria vida? O que eles estavam buscando, irmãos e irmãs, quando aquele doutor da lei questiona Jesus, ele quer pôr Jesus à prova. O que eu faço para ganhar a vida eterna? Uma pergunta cheia de significado que deveria fazer parte da nossa vida, deveria ser uma pergunta contínua. O que eu faço para ganhar a vida eterna? É um homem da lei que questiona. E Jesus responde, o que está escrito na lei? Você entende da lei o que está escrito na lei? E ele responde. E Jesus diz, respondeste bem. Mas ele quer questionar Jesus um pouquinho mais. E ele diz assim, Senhor, mas quem é o meu próximo? Será que essa pergunta nós também fazemos? Porque acredito que não está mais nem na hora de nós fazermos essa pergunta, quem é o meu próximo? Nós sabemos quem é. Nós somos seguidores do Cristo. E nós sabemos para quem o nosso olhar deve estar voltado. São Tomás de Aquino diz assim, que quando nós amamos a Deus, nós amamos o homem. E quando nós amamos os homens, o nosso próximo, nós estamos amando a Deus. Porque o meu próximo é minha imagem e semelhança. É tão bonito hoje celebrar o quarto dia da novena, diante desse evangelho, porque aqui nós vemos que se nós nos apegarmos a Nossa Senhora, se nós voltarmos o nosso coração para ela e nos entregarmos cada dia a mais, nós aprenderemos com ela o que é amar. Nós aprenderemos com ela quem é o próximo. E nós aprenderemos com ela o que nos falta. O que falta na minha vida e na sua vida. Irmãos e irmãs, quando nós olhamos para a imagem de Nossa Senhora, nós entendemos que nós jamais estaremos sozinhos. Nossa Senhora, quando aparece a São Simão Estoque, eles estão vivendo a ordem, está vivendo um momento difícil. Existia na Terra Santa a perseguição dos cristãos. E São Simão, diante daquela realidade, também percebe que a coisa está muito difícil. O que fazer? A quem recorrer? Ele recorre a Nossa Senhora. E Nossa Senhora entrega a ele o escapulário como sinal de proteção contra os perigos. E até contra aquela perseguição. Vocês já pararam para pensar que todas as aparições de Nossa Senhora é sempre no momento de muita dificuldade da vida do homem? É sempre no momento difícil da vida do homem que Nossa Senhora vem em socorro. Já pararam para pensar nisso? Ela não desampara os seus filhos. É no momento onde nós olhamos e dizemos, eu não tenho mais forças, eu não sei como lidar com a situação, eu preciso de auxílio. E o nosso auxílio que está no nome do Senhor vem intermediado por uma mulher santa e que nos ensina a buscar a santidade. Nossa Senhora é modelo de santidade para nós. Mas falar de santidade, às vezes, parece que é algo que está tão distante. Tem pessoas que ainda olham e dizem assim, santidade? Aquela pessoa santa? Às vezes a gente até brinca, vem cá meu santo. E a pessoa olha assim, eu santa? Todos nós estamos nesse caminho da santidade, da busca da santidade. Você acredita que você pode ser santo? Sim ou não? Levanta o braço. Eu acredito. Teve gente que não levantou, pelo amor de Deus, gente. Acreditem. Porque nós não buscamos qualquer coisa. A nossa busca não é vã. Nós buscamos o que o Evangelho diz hoje, o questionamento daquele doutor. O que eu faço para buscar a vida eterna? O nosso caminho não tem outra meta a não ser a vida eterna. Nós desejamos. E nesse caminho para chegar à vida eterna, nós iremos subir degraus de santidade com a graça de Deus. E nós precisamos crer nisso. É com a graça de Deus que nós alcançaremos e subiremos esses degraus de santidade. O que acontece hoje é que a gente tem o costume de desvincular a nossa busca de Deus, o nosso desejo de Deus, a nossa sede de Deus, da nossa vida cotidiana. E a gente fica comparando o que eu busco quando estou na igreja e quando estou fora no trabalho e no dia a dia. A gente costuma fazer separações e fica comparando. E quando a gente não compara, alguém sempre compara para nós e diz assim, Nossa, você vai à igreja e chega aqui dentro, é isso? Você frequenta, busca, reza e quando volta para casa é assim que você nos trata? Sempre quando nós não nos questionamos e não questionamos a nossa busca de santidade, a nossa caminhada, alguém vai questionar e precisa questionar. Porque quando nós não somos incomodados, nós não nos movemos, nós ficamos parados, nós vamos nos acostumando com a maneira que nós estamos levando a vida e vamos ficando ali naquele comodismo, ah, desse jeito está ótimo, eu vou domingo à igreja, volto para casa, só no outro domingo eu vou novamente e vai ficando uma busca muito acomodada, até que chega um enviado de Deus e diz assim, Nossa, é você que vai à igreja todo domingo e aqui dentro você briga? É você que vai à igreja sempre e no trabalho não respeita as pessoas? Isso acontece para que nós sejamos movidos dentro. E percebamos que por mais que nós busquemos a santidade, por mais que nós desejemos ser santos, ainda falta muito, mas nós podemos contar com alguém que nos aproxima do Cristo, nos leva perto do seu coração, que é Nossa Senhora. Quando na caminhada você se deparar com você mesmo e dizer assim, parece que já não tem mais o que oferecer, parece que a minha caminhada está perdendo um pouco o sentido, olha para ela e ela nos direciona novamente para a nossa grande meta que é o céu, ela nos coloca de novo perto do coração do Cristo, é isso que ela faz conosco, novamente ela nos coloca no coração de Jesus. Se nós separarmos a nossa busca aqui hoje, o que nós vivemos hoje, da nossa vida cotidiana, realmente irmãos e irmãs, ficará muito difícil acreditar que nós seremos santos, porque a vida fora da igreja exige outras coisas de nós. Mas Deus está em todos os lugares e aqui é o perigo que nós caímos muitas vezes, nós nos esquecemos. Eu estou no trabalho, eu posso falar com Deus no trabalho? Claro que posso. Eu peguei o ônibus, eu posso falar com Ele no ônibus? Claro que eu posso. Ah, estou dentro da minha casa fazendo um monte de tarefas, realizando um monte de coisa, eu posso falar com Ele? Claro. Irmãos e irmãs, nós vamos entender que aquele que segue Jesus Cristo, para permanecer nele, confiando na certeza da santidade, na certeza da vida eterna, vai precisar criar, construir uma amizade com o Senhor. Ele não pode ser alguém que está distante de mim, eu me encontro com esse Deus quando eu estou na igreja. Não, eu me encontro com esse Deus onde quer que eu vá, porque Ele não é somente aquele que é o meu mestre, que é o meu tudo, mas Ele é meu amigo. E com o amigo nós abrimos o coração, nós rasgamos a nossa vida e nós falamos tudo. E é por isso que nós deveríamos ter poucos amigos. Às vezes a gente dá muito título de amigo para muita gente. Às vezes a gente dá título de amigo para tanta gente. Se de um amigo falou assim para mim, você sabe que eu tenho bastante amigo, né? Eu falei, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Porque eu tenho poucos, porque amigo é aquele que está com você em todos os momentos e que vibra quando você está no momento de sucesso, de alegria, de prosperidade na vida. Porque às vezes nós confundimos e dizemos assim, não, o verdadeiro amigo é aquele que me acompanha quando eu estou sofrendo. Também é importante ter um braço amigo na hora da dor. Mas será que esse amigo que está comigo na hora da dor, ele também se alegra comigo quando eu estou bem? Quando a minha vida está caminhando maravilhosamente? Quando eu estou prosperando na minha vida? Aí eu vou ver quem são meus amigos de verdade. Irmãos e irmãs, aqui está a maior alegria que deve invadir o nosso coração. Ser amigo de Deus e ser amigo de Nossa Senhora, nós podemos ter certeza dessa amizade até o fim. Maria se alegra com a alegria do filho, porque é assim que toda mãe vive nessa terra. Uma mãe não é nada, se o filho não estiver bem. É verdade ou não é? Se o meu filho não está bem, eu não estou bem. Isso é de mãe. E essa maternidade de Maria é a mesma coisa. A nossa alegria, ver-nos bem, ver-nos perto do seu filho Jesus, é o que alegra o coração de Nossa Senhora. E é por isso que ela é incansável no nosso caminho, no nosso seguimento de Jesus. Ela nos acompanha e ela vai nos mostrando como nós podemos fazer para nos aproximar mais do seu filho e sermos mais santos. Outro dia eu conversei com uma pessoa sobre santidade e ela dizia assim, Eu não sei não, eu acho que para mim não vai dar certo. Porque eu não estou conseguindo viver o que eu preciso viver. Eu me esforço, eu luto, parece que eu não consigo viver. Minha irmã, e você acha que esse seu esforço por viver o projeto de Deus, essa sua luta por viver a vontade de Deus, você não acredita que isso é parte do seu caminho de santidade? Imagina a alegria do coração de Deus, perceber que um filho luta incansavelmente para ser aquilo que Deus quer que ele seja. Talvez alguns de vocês aqui também já pensaram nisso. Eu acho que para mim está muito distante a santidade. Eu digo que não. Tanto é que você está aqui hoje, buscando no coração de Deus o que você sabe que precisa para se manter de pé, para se manter no Cristo. E isso é parte da sua busca de santidade. Às vezes a gente fica um pouco em dúvida do nosso caminho, porque quando o deserto chega na vida, a dificuldade chega, a gente acha que todo mundo desapareceu. E às vezes nós temos mesmo essa sensação de perguntar onde está Deus, que estava comigo até agora. Onde está Nossa Senhora, a quem eu devoto tanto amor? Os momentos de deserto na nossa vida, parece que existe uma ausência de tudo aquilo que até agora nós acreditávamos que era força e que era sustento. Mas não. Ninguém foi embora. É nesse momento que nós percebemos a presença contínua, perseverante dos santos na nossa vida. E Nossa Senhora, no momento do deserto, ela está junto de nós. Eu gosto sempre de meditar Nossa Senhora no caminho do Calvário. Porque vocês percebem? Olhem para a vida de Maria. Jesus estava sempre peregrinando, curando, libertando, visitando tantas pessoas, tantos milagres e prodígios Jesus realizava. Vocês já se perguntaram onde estava Nossa Senhora enquanto Jesus estava fazendo tudo isso? As mulheres aqui, donas de casa, se forem olhar bem, vão dizer, estava preparando a comidinha para quando Ele voltasse. Estava preparando a casa para quando Ele voltasse. Com certeza, esses afazeres de uma boa mãe, Nossa Senhora nunca deixou de lado. Mas vocês percebem, olhando o caminho de Jesus no Calvário, o momento onde Maria está mais próxima de Jesus, é o caminho do Calvário? Perceberam isso? Nossa Senhora acompanha Jesus em todo o seu caminho de Calvário. e aí nós olhamos para a nossa vida, para os nossos desertos e dizemos, será que esse também não foi um grande deserto do coração de Nossa Senhora naquele momento? Acompanhar o Filho no momento mais doído da vida, mais difícil da vida. Ver Jesus sendo julgado injustamente, condenado injustamente, insultado, blasfemado, espancado pelos homens e permanecendo ali de pé. Irmãos, não tem como negar, Nossa Senhora é modelo de santidade. Nossa Senhora nos ensina que no momento do deserto do Calvário, quem nos sustenta, quem está conosco, quem permanece, é aquele a quem nós devotamos o nosso amor e ela é uma fiel, uma discípula do Cristo que caminha conosco nos momentos de dificuldade, nos momentos de conflito. Maria de Nazaré, Maria Santa, sempre virgem, que não se cansa de estender a mão para nós. Se alguém aqui ainda não tem uma grande devoção a Nossa Senhora, porque às vezes nós encontramos pessoas que não têm uma grande devoção a Nossa Senhora, hoje é o dia de você olhar para a nossa mãezinha e dizer, mãe, eu te confio hoje toda a minha vida, eu te consagro hoje toda a minha vida, porque como ela acompanhou Jesus, no momento mais difícil da vida ela também nos acompanha. E aqui não é só momento difícil, nos momentos felizes também. Eu estou falando dos difíceis, porque são os momentos que nós parecem que mais nos apegamos. Nós temos a tentação de achar que nunca vai passar, de que o deserto vai continuar, mas não. Passa, tudo passa, como diz Santa Teresa d'Ávila, e Deus permanece fiel, nos sustentando. E como Ele sabe, que nós somos filhos, que tem dificuldade muitas vezes, de ser firmes, e permanecermos firmes no Seu segmento, Ele nos deu uma mãe, que caminha conosco. Olha, uma pessoa pode seguir a Jesus Cristo, e talvez não ter devoção a Nossa Senhora. Ah, meu irmão e minha irmã, mas quem tem devoção a Nossa Senhora? Quem ama a Virgem Maria, caminha com muito mais serenidade, porque Nossa Senhora nos ensina, nessa escola de santidade, que é no momento da prova, onde nós experimentamos a Sua presença, e a presença do Filho. A obediência de Maria, ao projeto de Deus, permitiu que hoje nós estivéssemos aqui, celebrando a Sua memória, vivendo esse momento. Eu quero te convidar nesse momento, a ficar um instante de pé, para nós rezarmos. Te convido, se assim você desejar, colocar a mão sobre o seu coração, e nesse momento, confiar a Nossa Senhora, a Sua vida, o Seu coração, e o Seu desejo de ser santo. Diga a Nossa Senhora, do Seu caminho, como está o Seu caminho? Como você tem feito o Seu caminho? O que tem travado, às vezes, o Seu caminho? O que tem sido mais difícil, no Seu caminho de santidade? Na sua busca pela santidade? Irmão, irmã, talvez você olhe hoje, para a sua vida, e diga, olha, Santíssima Virgem, hoje eu estou no momento, onde eu não sei, se tenho condições, de continuar, mas caríssimo irmão, nós temos uma mãe, que nos acompanha, que quando vê o filho sofrendo, chorando, corre ao seu encontro, para abraçar, e assim Nossa Senhora, faz conosco, convida Nossa Senhora, para o Seu caminho agora, diga Maria, Virgem Santíssima, vem, me ajuda nesse caminho, me ajuda nessa peregrinação, sobre a terra, e assim como a Senhora, no momento de grande dificuldade, de Simão Estoque, ofertou a ele, o santo escapulário, como sinal de proteção, eu vos peço mãe, que na minha dificuldade, seja a Senhora, a minha fiel, e doce companhia, ó Virgem Maria, a vossa eu recorro, com todo o meu coração, eu vos confio Nossa Senhora, a todo esse povo, que hoje reza conosco, os que nos acompanham, pelas redes sociais, visita Nossa Senhora, a vida de cada um, desses teus filhos, visita suas necessidades, sede na vida deles, proteção, abrigo, consolo, que a Senhora, que a Senhora, seja essa fiel, intercessor, e companheira, nos momentos, de adversidade, Santíssima Virgem, às vezes, nós, não enxergamos nada, não vemos nada, parece que a nossa caminhada, nós estamos caminhando, andando, prosseguindo, mas parece que não sabemos, onde estamos indo, nós confiamos, a Senhora, hoje, o nosso caminhar, as estradas, por onde nós passarmos, te confiamos, mãe, o emprego, o trabalho, de cada filho, aqui presente, hoje, e os que nos acompanham, pelas redes sociais, confiamos, os projetos, de cada um deles, os sonhos, Virgem Maria, o sonho, de ser melhor, para ti, o sonho, de ser melhor, para Deus, o sonho, de ser melhor, na vida, Virgem Maria, nós te pedimos, que nos ensine, a sermos, bons, samaritanos, pessoas, que tem um olhar, voltado, para o outro, um olhar, cheio de amor, um olhar, cheio de profundidade, dá-nos a graça, interceda por nós, para que nós, consigamos ver, as realidades, que nos rodeiam, além das aparências, além do que, todo mundo vê, interceda por nós, para que nós, tenhamos, da parte de Deus, visão espiritual, que tantas vezes, nos falta, Mãe, olhamos tudo, com o olhar da terra, e questionamos, fazemos comparações, e vamos nos distanciando, assim, do nosso projeto, e da nossa busca, de santidade, Mãezinha, hoje nós, renovamos, todo o nosso amor, a Senhora, todo o nosso carinho, toda a nossa devoção, te entregamos, mais uma vez, o nosso coração, o nosso coração, que pulsa de amor, pelo vosso filho, mas o nosso coração, que se tranquiliza, por saber, que pode contar, com a sua presença, na vida, Obrigado, Mãezinha, pelo seu amor infinito, por cada um de nós, pelo seu cuidado, pelo teu olhar, por sempre nos apresentar, o teu filho, de braços abertos, para nos acolher, nas tempestades, nos desertos, nos momentos, onde vacilamos, Mãe, nós queremos ser santos, sim, nós desejamos ser santos, sim, sabemos que tem dificuldades, barreiras vão surgindo, mas nós sabemos, que na sua companhia, nós alcançaremos, da parte de Deus, o que a nossa alma, mais deseja, que é a vida eterna, nós queremos, Mãe, a vida eterna, diga a você, eu quero a vida eterna, eu desejo a vida eterna, diga Virgem Maria, eu te confio o meu coração, te confio a minha vida, e todos os meus projetos, ó Santíssima Virgem, eu vos peço, que nos desertos da minha vida, eu recebo a oportunidade, eu recebo a oportunidade de te encontrar, e assim renovar a minha fé, e a certeza de que não estou sozinho, Virgem Maria, tu és Maria, tu és Maria de Nazaré, tu és Maria da minha vida, tu és Maria da minha história, tu és Maria dessa igreja, e tu és Maria de toda a humanidade, Obrigado Nossa Senhora, pelo seu amor, e pelo seu cuidado, amém, eu quero pedir para o irmão que está cantando, pela caridade, um mi maior, por favor, estenda sua mão assim em direção a Nossa Senhora, Cante assim, Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé, e por filho me adotou, solte a sua voz e cante, Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, o meu coração se põe a cantar, pra Virgem de Nazaré, menina que Deus amou e escolheu, pra mãe de Jesus, Deus o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do Céu, acende para Nossa Senhora assim, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus, Maria que eu quero bem, Maria do Puro Amor, Igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor, Em cada mulher que a terra criou, Um traço de Deus, Maria deixou, Um sonho de mãe, Maria plantou, Pro mundo encontrar a paz, Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu pra seu Deus, Maria do povo meu, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Ruga e por nós, Uma salva de palmas a Nossa Senhora, Viva Nossa Senhora do Carmo, Viva Nossa Mãe, Viva Nossa Fiel Intercessora, E Viva Jesus Cristo, Bendito seja Deus, Bendito seja Deus, Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém.